E para combinar o aniversário de 158 donos de Porto Nacional, quem vai vir? Quem? O Kiko Bixi Cabana! Estamos ao vivo falando aqui da Avenida Beira Rio, aonde o prefeito Joaquim Maia acaba de chamar o show de Bixi Cabana. Vai para trás! Vai para trás! Parabéns, Porto Nacional! Agora sim! Parabéns, Porto Nacional! 158 anos! Parabéns! 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 RIMETALDO NACIONAL! Niiiil! Aplausos E agora, para vocês, o Kiko Mochê Cabana! E agora, para vocês! E agora, para vocês! E agora, para vocês! E agora, para vocês! E agora, para vocês!